Pedro, eles estão ocupando lá o saguão, ali o teatro, o teatro dentro da escola. Ali o pátio do recreio, do intervalo. O que que acontece? Depois de dialogar com as lideranças, os portões foram abertos, os alunos estão tendo aula e o manifesto vai ficar único e exclusivamente lá dentro. Eu disse a eles, ninguém quis gravar entrevista, inclusive um deles ameaçou até processar, porque ele acha que ele manda na liberdade de imprensa. Isso porque ele é nível universitário, está estudando na Unifal. Aí eu disse a ele que aluno que invade escola onde outros querem estudar, ele está precisando de lápis, caderno e muita borracha, mas muita borracha mesmo. O que está faltando nesse país é borracha. Democracia é bom, mas passar uma borracha de vez em quando, apagar o zero é bom. Juquiel dos Santos, Direto da Notícia.